Falando sobre o tratamento da apneia em pacientes adolescentes e adultos. Então depende de inúmeros fatores. E o objetivo do tratamento sempre é aumentar a dimensão da via aérea para evitar obstruções durante o sono. Os tratamentos compreendem então a expansão da maxila atrésica com aparelhos ortopédicos, com o ortonautista. A utilização de aparelhos intraorais para a projeção dos tecidos e também da mandíbula para evitar obstrução da faringe durante o sono. E também os equipamentos compressores, chamados de CEPAP, que eles acabam injetando ar na faringe do paciente durante o sono para evitar as obstruções. Além das cirurgias nasais com otorrino e também das cirurgias ortognáticas para avanço de maxila e mandíbula com o bucomaxilofacial.